Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, porque eu vou mostrar pra vocês como conseguir todos os pacotes do Avatar Word de forma gratuita. Gente, é isso mesmo, pessoal. Esse vídeo vai ser super legal, porque olha só, gente, isso aqui é uma mega novidade. Muito, muito, muito top, que vocês vão aprender hoje. Super, super legal. Eu já estou aqui na praia, né? Já coloquei aqui alguns pacotes que eu consegui. E vocês também vão conseguir, além desses aqui, outros pacotes ainda muito tops, né? Esses pacotes aqui, por exemplo, são os das roupinhas, gente. São roupinhas muito bonitinhas. Olha o lookinho que eu tô usando, né? Consegui até essa prancha aqui, super legal. E na prancha veio várias ações também. Olha só que top, gente! Uou! Muito legal, né, pessoal? Tem roupinha pra bebê também, né? Também, gente, veio um monte de coisa super legal. E vários acessórios como boné, brinco, né? Bolsa. Aqui dentro da caixa eu deixei algumas bolsas. Olha essas bolsas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar no bracinho dela pra vocês verem, gente. Olha que legal. É bolsa de praia, né? Essa aqui veio até um protetor solar dentro da bolsa. Ai, que top, gente! Muito legal, né? E também nesse kit aqui, ó, veio esse óculos. Ai, que fofinho, gente! Um óculos de coelhinho muito bonitinho, né, pessoal? E também veio esse boné de praia e até um celularzinho muito legal. Eu não vi ainda a foto. Olha! É uma praiazinha bem legal aqui no nosso celular, gente. Então vamos lá. Como que a gente faz pra conseguir todos esses pacotes, tá, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu pacote, né? Esse aqui, gente, deixa eu ver logo aqui uma coisa. Eu vou entrar aqui na minha loja, né? Vocês viram que o Avatar Word atualizou e colocou esse novo modelo aqui de loja. Muito legal! E também eu achei que ficou, assim, bem mais organizado. Porque agora cada coisa tem o seu lugar, né? Tem a parte da escola, gente. Esse pacote aqui, ó, vocês estão vendo que pra mim tá tudo liberado. Da roupa, né? Dos uniformes. Gente, veio muitos uniformes aqui nesse pacote. Se vocês conseguirem esse aqui, gente, vai ser muito legal. E veio o uniforme também pra bebezinho feijão, né? Aquele bebezinho bem pequenininho. E veio também pros outros bebezinhos maravilhosos. Eu vou já experimentar a roupa pra vocês verem, né? Sem falar que dá pra gente montar um cantinho de estudo dentro da nossa casa. Qualquer casa. Housemaker, né? A mansão, gente. E dá até pra levar pra nossa casa na praia, pessoal. Porque tem aquela parte do depósito e a gente consegue levar cada coisa pro seu lugar. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, só pra vocês entenderem, né? Vou pegar o pacote, gente, aqui na minha mão. E vou colocar aqui dentro de uma casa. Eu acho que vou colocar aqui dentro da Housemaker. Olha só, gente. Da Housemaker não, da Mansão Kawaii, né? E aqui na mansão, vocês viram que a minha já tá grandona, né? Vocês também vão conseguir fazer a de vocês ficar enorme. Já entrei aqui. E agora, gente, a gente pode fazer assim, ó. Pegar algumas coisas aqui da caixa, né? Colocar dentro do depósito. Eu gosto sempre de vir aqui pra esse terceiro andar, porque ele é mais vazio, né? É só arrastar as coisas aqui pra dentro. E pronto, ó. Depois de arrastar todas as coisas, é só a gente entrar em qualquer uma das outras casas que seja pra decoração. Eu vou entrar aqui na casa da praia. Vou subir, gente. Eu acho que eu já estou aqui no segundo andar. Sério? Não, ó. Vou subir aqui no segundo andar. E olha que visão maravilhosa. Quando a gente entra no depósito, né? Nesse compartimento de número 3. Olha só o que está aqui, ó. Nossas caixas, nosso material escolar inteirinho, gente. Isso aqui é muito top. Deixa eu abrir, gente, a mesa. Cadê a mesa? Não veio? Ai, tá aqui a mesa, ó. Então dá pra gente montar aqui um cantinho de estudo, até mesmo na nossa casa, na praia. Olha que legal, né? E a parte dos uniformes, gente, que veio, as roupinhas de bebê, é muito bonitinho, gente. Essa parte de uniforme, ela abre bem dentro da escola, ó. São quatro caixas maravilhosas, gente. Cada uma aqui com uma peça exclusiva e muito bonitinha. Dentro de cada uma dela, veio do pequeno até o grandão, né, gente? Eu achei esse aqui bonitinho, sabe? Olha que lindinho esse, gente. Deixa eu pegar aqui a roupinha de um bebê, só pra vocês verem de qual bebê eu tô falando, ó. Desse bebezinho aqui. É já que eu vou mostrar pra vocês como pegar os outros pacotes, tá? Já coloquei ele aqui na cadeirinha, né, gente? Tem essa outra bebezinha aqui, ó, que é maiorzinha. E também, gente, tem esse bebezinho aqui, que ele já é bem maiorzinho, ó. Vou pegar aqui a Jaque, gente. E olha que bonitinha ela está. Então, a gente tem o uniforme aqui, ó, pra todos eles. Já tem aqui a bebezinha, né, ó. Ah, eu vou caçar uma sainha. Deixa eu ver se eu encontro uma saia. Tem laço pra cabelo também. Deixa eu ver, gente. Cadê a saia? Porque a saia é de menina, né, pessoal? Eu quero... Dá pra colocar em menino também, né, a calça, né? Mas a saia eu quero colocar assim, ó. Já tá montando aqui o lookzinho dela. Tem um salto. Vou colocar esse lacinho aqui. Ai, não fica na bebezinha pequena. Eu acho que é porque tem item pra bebezinha pequena também. Olha esse salto, gente. Meu Deus, que escândalo esse salto, né, pessoal? Ele é muito bonito. Tem um sapatinho que é pra menino também. Agora eu quero chegar na parte... Gente, tem até pra pet. Meu Deus do céu, tem até pra pet. Então é um pacote completo, né? Olha só, esse aqui, ó, que é o de bebezinho. Deixa eu ver se esse aqui é o de bebê. Será, gente? Deixa eu colocar em pé. Vou colocar ele em pé. Esse aqui... Ah, não, gente. Esse aqui é o de cachorrinho. Ai, confundi, pessoal. Eu achava que era o de bebezinho, ó. É porque o deles estão lá no fundo. Tem essa sandalinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Já ficou aqui no pezinho dela, né? Deixa eu ver. Tem a meia também. Ai, que linda essa meia, né? Mas a meia é pros maiorzinhos. Deixa eu ver se é pros maiores. Sim, olha que legal, gente. Tá ficando bem bonitinho, né? Agora eu quero as roupas dos bebezinhos piquitititos, que são essas aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo colocar uniforme aqui em todo mundo. Esse aqui é pro bebezinho, gente. Olha só isso aqui, pessoal. Que coisa mais linda, né, gente? Tem sandalinha também, ó. Meia. Cadê a parte de baixo, gente, dessa aqui? Será que é essa? Não é, gente. Mas tem a parte de baixo dela também. Não tô conseguindo encontrar porque é muita coisa. E esse laço aqui, será que é pro bebê? Ai, gente, eu acho que não. Eu acho que é pro pet também. Mas esse aqui, ó. Ai, que bonitinho. Se ficasse no bebê, ia ser muito lindo, né? Porque daí ia ficar combinando. Ai, encontrei a parte de baixo da roupa do bebê. Quase que eu não encontro, ó. Então vocês podem ver aqui que estão os três, né? O de uniforme. E além disso, a gente também consegue colocar nos avatarzinhos maiores. Que seria no Geoge e na Dominique, né? Mas é só pra vocês verem o que que contém aqui dentro desse pacote. Além disso, a última atualização, gente, ela mostrou aqui muitos, 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 muitos pacotes de praia. Que é exatamente isso que a gente tá querendo. E agora? O que que veio dentro desses pacotes? E qual é o que compensa mais a gente adquirir? Pra mim, sinceramente, eu amei todos os pacotes. Principalmente os da decoração, né? Pra gente que gosta de decorar, né? Ama decorar, né? Mas, gente, veio um pacote aqui muito legal, com muitas roupas, ó. Que foi esse pacote aqui de bebezinho, né? Que ele veio roupa pro avatar grande, pros bebês pequenos, pros cachorros, né? Pros bebês maiorzinhos e veio vários itens também. Outro pacote bem legal, deixa eu ver se é esse aqui, gente. Olha só, ele ficou nessa aba aqui de cima. Que são roupas exclusivas! Gente, eu amei essas roupinhas aqui, ó. Veio 30 roupas pro avatarzinho maior. Veio lente pros olhos, tá? Veio itens pros bebês pequenos. Além disso, uma prancha de surf, né? Um jet ski e um celular. Gente, muito top esses itens. Então, bora lá. Vou experimentar essas roupas, que foi essa caixa aqui que eu abri, pessoal. Tá aqui na praia. Geralmente os pacotes abrem aqui na praia, né? Mas a gente pode pegar e levar pra nossa casa. Como a minha casa ainda não tá decorada, falando nisso, gente, eu vou fazer uma live decorando a minha casa inteira. E também quero a participação de todos vocês. Pra isso, pra participar da nossa live, é só se inscrever no nosso canal Nick Kids. E Nick Geoge, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora ver, gente. Eu já estou aqui, ó, com o meu avatarzinho. Olha o meu look, gente. Olha o meu look. A minha roupa, gente. Está impecável. Muito bonitinha. Agora, aqui vem o shortinho, gente. Olha isso aqui. Eu acho que parece muito com o menino, né? Deixa eu colocar aqui no Hugo, gente, esse óculos aqui de banho, de mergulho. Olha só. Deixa eu pegar aqui o Hugo. Vou colocar... Ai, que bonitinho! Ficam os dois na prancha. Que legal, né? Dá pra colocar a ação nos dois, né? Tem o óculos aqui. Ai, não tá ficando? Agora ficou. É porque esse óculos, ele vai direto, né, aqui pra cabeça. Não fica no olho dele, fica na parte de cima, né? Também veio aqui, ó, nadadoras. Olha! Que legal! Gente, que bonitinho! E veio uma roupa também de banho. Meu Deus, como o Hugo tá impecável. Olha essa roupa maravilhosa. Ai, que bonitinho, né, gente? Ele já tá pronto aqui pra pegar uma onda muito, muito, muito top, né? Agora, gente, deixa eu ver. Cadê? Isso aqui é de bebê, ó. Esse kit aqui inteiro é de bebê. Esse outro também aqui é de bebê. Eu acho que é um de menina. E outro de menino. Mas, gente, eles mesclam, né? Entre rosa, azul e também o amarelinho. E dá pra gente também brincar com as roupas e montar um conjunto maravilhoso. Mas o look que eu tô querendo, gente, é um que tem um short bem bonitinho. Cadê a Lori, gente? A Lori tá aqui, ó. E todo mundo tá caindo em cima da prancha, né? Vou colocar esse brinco aqui. Ai, mas ele é grande pra Lori, né? Ela é pequenininha. Olha essa bolsa, gente! Já coloquei a bolsa aqui na Lori, né? Tem essa blusinha aqui, ó. Que é a mesma blusa minha, né? Tem essa sandália. Eu quero vestir nela uma roupa diferente, ó. Vou colocar essa sainha de prega. Também tem essa pulseirinha de miçanga, gente. Que bonitinho, né? E também, gente, veio um short. Eu não tô conseguindo encontrar o short. Eu acho que é nesse kit, será? Ai, que bonito! Um brinco de disco e música, né? Uau! Olha esse boné! Gente, ela tá super combinando com o Hugo agora, ó. Tem a lente do olho. Eu não vou colocar essa lente no olho dela, não. Porque o olho dela eu nunca mudo, né, pessoal? Mas essa blusa aqui também tá muito bonitinha. Eu tô caçando, gente. Não era esse aqui que eu queria, pessoal. Tem um outro short mais bonito, né? Tem meia também. Ai, que bonitinho, né? Mas esse aí também ficou legal. Esse casaquinho eu acho que não combina com a praia, né? Gente, quem que vai pra praia usando um casaco? Não sei, né, pessoal? Mas ficou bonitinho aqui o look dela. Veio até esse óculos aqui, gente. Olha que fofa ela, né, pessoal? Eu super amei esse lookinho aqui dela, né? E olha só, eu encontrei o short, ó. O short é esse aqui, azulzinho, né? Ai, mas eu quero uma blusa, assim, mais de praia, sabe? Aqui tinha uma blusa, a mesma que eu estou usando. Cadê, gente? Será que é essa? Ai, não, ó. Encontrei essa blusinha aqui, ó. Combina mais. Tá super bonitinha. E ela tá toda estilosa, gente. Além desse pacote aqui, eu mostrei pra vocês. Tem outros pacotes ainda muito tops e super legais. Mas aí vocês ficam perguntando. Como que a gente faz pra adquirir todos esses pacotes? Olha só esse aqui, gente. Veio aqui dois, quatro. Veio oito pacotões, ó. Cheio de roupinha. Super legal. É só a gente ir abrindo, né? E usando nos nossos pets, nos nossos avatarzinhos. Olha essas bolsas que legais, gente. Muito bonitinha. Uma coisa aqui mais bonita do que a outra, pessoal. Então o Avatar World, ele funciona por pagamento, né? A gente sabe disso. Mas pra mim, não aparece o valor desses pagamentos, né? Não aparece os valores desses pacotes. Porque pra mim é tudo liberado, pessoal. Todos eles são liberados, ó. A parte da escola. A parte kawaii também, ó. Não aparece valor pra mim, porque é tudo liberado. Então, qual que é a dica? Como que vocês vão conseguir também jogar de forma gratuita aqui dentro do Avatar World? Gente, eles possibilitaram a gente jogar de forma online, né? Por essa versão beta. Então eu crio o meu próprio mundo e vocês podem jogar juntinhos comigo. Eu abro todos esses pacotes. Vocês conseguem vestir o avatarzinho de vocês. E quando vocês voltarem pro mundo de vocês, vocês vão voltar com a roupa toda bonitinha, né? Com todos os avatares personalizados. Olha que legal, né? Mas quanto que vocês vão saber que eu estou aqui no meu mundo? É por isso que vocês precisam se inscrever no nosso canal Nick George e Nick Kids. Porque lá eu vou fazer as lives. E são lá que vocês vão poder ter esses pacotes gratuitos. Gente, olha que legal. Olha que demais. Eu super amei essa ideia. E tem muitos inscritos que estão gostando de participar nessa live juntinho com a gente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. E também desses pacotes. Se tiverem gostado, deixa o like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever em nossos canais. E também compartilhar com os amiguinhos, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!